Glória a Deus! Glória a Deus! Então, paz e seja o nome do Senhor, né? Que bênção a gente poder estar na casa de Deus. E a nossa vitória, irmãos, está justamente nessas atitudes. Quando nós buscamos ao Senhor, independente se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se vai ter gente na igreja ou não, é aí que está reservada a sua vitória. Nessa atitude que você busca a Deus, independente de qualquer coisa. É aí que você vai saber o seu esforço, no nome de Jesus. Vamos lá, vai falar do Senhor Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus! Olha o primeiro versículo, pois os irmãos recortem o século. Levantando-se, levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sistão. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Glória a Deus! Pode ser eterno! Pode ser eterno! Glória a Deus! Então, o Senhor Jesus, ele foi para uma região bem longínqua de onde ele morava. Esse local, Tiro, ficava onde fica, onde é o atual rima. Fica a 80 quilômetros do oeste do Mar da Galéia. Quer dizer, Jesus, ele foi num local bem, vamos dizer assim, isolado. E ali ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele não queria que ninguém o soubesse. O ministério dele era muito concorrido, a palavra que o Senhor não fala, que eles não tinham tempo nem para comer. E, de repente, ele vai nesse lugar, para passar o tempo com os discípulos, para instruir a eles. Mas, aconteceu que o plano de Jesus ali, que ele não queria que ninguém o soubesse, que ele estava ali. O Senhor Jesus, ele também tinha o seu lado humano. Hoje, é diferente. Você pode buscar Jesus em qualquer hora, no dia ou na noite, que ele está à sua disposição. Mas, ali, quando Jesus veio aqui nessa terra, ele tinha necessidade também do descanso. Ele tinha que dormir, como nós, né? E, ali, ele foi para passar esse tempo com os discípulos, para ensiná-los, enfim. Mas, aconteceu o seguinte. Olha lá o versículo seguinte, irmãos. Olha, irmãos. Olha, irmãos. Veja bem. Essa mulher, ela estava com um problema dentro da sua casa. Ela estava com uma filha, possessa de espírito imundo. Então, essa mulher não podia fazer nada, por essa filha. Ela não tinha condição de fazer absolutamente nada. Chega, há situações da nossa vida, em que, às vezes, você não pode fazer mais nada. Mas, daí, você tem que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus permite, às vezes, que cheguem nesse ponto, para você buscar Ele. Porque a nossa natureza, por ser caída, porque a nossa natureza é caída, nós temos, às vezes, as pessoas, às vezes, as pessoas vêm pelo amor. Mas, se você colocar, realmente, assim, de um a dez, os quatro vêm pelo amor, os seis vêm pela dor. A maioria vêm pela dor. Mas, glória a Deus, que você vem, seja por amor ou mesmo pela dor, até Jesus. O importante é que você vem, tinha um pastor, que, quando a pessoa chegava para ali, contando o problema dele, contando o problema, a primeira coisa que ele falava, muito bem, vamos agradecer a Deus. Mas, pastor, o que é isso? Estou na luta, na batalha, vou agradecer sim, por causa dessa luta, dessa batalha, que você vem procurar a Deus. Então, às vezes, aquilo que é contrário, é para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Quer dizer, o vento contrário, quer fazer você ir para trás. Mas, muitas vezes, aquele vento contrário, faz você ir até Jesus. E, aí, sim, que você vai para frente. Porque, indo até Jesus, a gente vai para frente. Como diz aquele hino aqui, que a gente acabou de cantar. Todas as coisas dessa terra, no final da vida, não vão adiantar. Aí, é só Jesus, né? Mas, muitas pessoas não têm essa oportunidade. Muitos têm a última oportunidade. Mas, muitos não. Às vezes, a pessoa está dirigindo um carro, e ele vai partir ali, no ocidente, e não teve a oportunidade mais. Porque, as anteriores, ele desperdiçou. Então, a grande oportunidade da sua vida, não é seu casamento, com quem você casou, não é o que você... A maior oportunidade é a gente estar com Jesus. Porque, tudo dessa terra vai passar. Então, veja bem, irmãos. Ela buscou ao Senhor Jesus, porque ela ouviu. Não é? Irmã, foi para Romanos 10, 17, no nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Ela ouviu de Jesus. Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, tem duas coisas que podem acontecer. E eu até falei para um amigo, meu, outro dia. Eu falei, ou você acredita, ou você escarnece. É o rio que ele despertou. Quando você ouviu falar de Jesus, não é o amigo que você riu? Não é? Ou você crê, ou você escarnece. Femiz é aquele que crê. Ela ouviu falar de Jesus, e ela criou. Porque a fé vem pelo ouvir. Hoje, o que a gente mais ouve, o que é que a gente mais ouve? De noite, coronavírus, 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 coronavírus. É o que a gente mais ouve. Né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Né? Porque isso que aconteceu no mundo é inédito. É inédito. Ah, mas teve outras gripes, teve a gripe espanhola, tudo. Mas não afetou o mundo todo, porque hoje, uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, vai afetar o mundo inteiro por causa dos meios de transporte, no caso do avião. Então, a locomoção do mundo é muito rápida, a pessoa viaja muito em 24 horas. Então, o que acontece? É fácil espalhar vírus no mundo inteiro, no mundo todo. Entendeu? Então, esse vírus que veio, era questão de tempo para chegar, para acontecer. E é o que vai acontecer daqui para frente. Isso ninguém sabe. É que eu falo, não imaginemos, irmãos, que isso aqui é fato isolado. Tipo assim, ah, vai vir com assim, vai vir com tudo normal, vai vir com cada volta, um júri, beleza, vai acabar assim. Não pense que é fato isolado. As coisas, elas vão começar cada vez mais a se estreitar. Porque Deus não é mentiroso. Jesus falou que é sincero, Deus não se disse. A gente nunca viveu. Hoje, a gente pode ter uma ideia, porque, diga bem, na Bíblia, um dia, o Senhor já referiu para o evangelista João, na Ilha de Pátio. Ele falou assim, olha, ele teve a visão, ele não entendeu o evangelista João, mas ele falou assim, eu vi que dava uma certa marca para a pessoa, na mão, ou na testa, ninguém podia comprar ou vender sem aquilo. Pela primeira vez, nós somos a geração que a gente pode ter uma visão disso já real. Você não entra no mercado sem máscara. Você não entra. E você não entra no mercado maiores, também sem medir a temperatura. Quer dizer, pela primeira vez, a gente está vendo a palavra, o que vai acontecer no futuro. Entendeu? Então, irmãos, a gente que está com Jesus, vamos permanecer com Ele. Porque a situação, ela vai se apertando e muitos vão já, ó, deixando os caminhos do Senhor. Na hora que mais precisar, você vai pegar Ele. Na hora que mais precisar. Então, o que a gente faz outro? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Então, você tem que também ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas se você deixar de ouvir a palavra, o que vai acontecer? A sua fé vai ao minguar. Então, nós precisamos combater a descrença, lendo a palavra, para a gente manter a fé e saber que a gente está no cabelo certo. Veja bem. Ela teve fé. Ela ouviu a respeito dele. E outra coisa, ela se prostrou. Irmã, foi Tiago 4.10 agora? Ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela foi humilde. Humildade. Olha, humilhar-nos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O caminho para a gente ter as vitórias de Deus é a gente ser humilde diante de Deus. Humilhar-nos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mas o que é você se humilhar diante de Jesus? É você chegar diante de Jesus e falar, ai Senhor, eu não sou nada, eu sou um bicho, eu sou um riso. É você dobrar o teu ego diante de Deus. É você. Quando o Senhor falar, espera, é você esperar. Isso é se humilhar diante de Deus. Porque a cara pensa, ah, vou esperar, porque ele não vai saber de nada? Ele já deixou de se humilhar. Não é? Ele quer trilhar o caminho dele. Então, o caminho do Senhor é o caminho da humildade. A gente precisa se humilhar diante do Senhor. Porque somos nós que precisamos dele. Né? Somos nós. Não é o Senhor que precisa de nós. Ele nos ama e Ele quer nos ter junto a Ele. Mas quem precisa de Deus somos nós. Então, a gente tem que ficar humilde na presença dEle. E a gente tem que esperar também o tempo dEle. Isso requer a humildade. Porque o que faz quando as pessoas, como popularmente é falado, é chutar um balde? Não quer mais esperar o Senhor. Ele quer no tempo dEle. E aí, irmãos, você não vai dar assim de nada. A gente tem que esperar o tempo de Deus. Pronto, acabou. Não adianta espernear. Quanto mais você espernear, mais o nosso caso não vai ficar. Espera no Senhor. Confia nele. Porque Ele tem um propósito em tudo, inclusive na espera. E daí, irmãos, pode voltar lá no verso 24, que estava lá no verso 7 e 24. E 7 e 24 mesmo. E, não é, é 25, escuta. E ela se prostra aos pés dEle. O lugar mais alto para a gente estar aos pés de Jesus. Se você quer estar em um lugar alto protegido, é aos pés de Jesus. Ali está a nossa proteção aos pés do Senhor Jesus. Você lembra daquela passagem do endemoniado Gadareno, que era uma legião que Jesus expulsou? Depois foram lá aqueles porquinhos, eram os donos dos porcos, que se precipitaram lá. E eles viram o homem assentado, em perfeito e juiz, aos pés de Jesus. Os espíritos do marido também não podiam voltar mais nele, porque agora ele estava aos pés de Jesus. Então, irmãos, é aos pés de Jesus que nós temos que estar. Esse é o nosso lugar de segurança. E é o lugar mais alto para a gente estar. É aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, ela teve fé, ela teve humildade e ela teve atitude de adoração a Deus. Não é? Olha essa missão que essa mulher está dando. Fé, humildade e adoração. Agora vamos ver o verso seguinte. Olha, a mulher era grega. Então, veja bem, a mulher era do povo de Jesus. Jesus terreno, cara, o povo de Jesus terreno. Judeu, né? Sabe? Ela era grega. E o índice do que ele se arrugava, que não possasse uma filha do demônio. Ela conversava com Jesus em grego. Jesus falava grego com ela. E Jesus, ele fala todas as línguas, né? Respondeu em Jesus. Veja bem, irmãos. Veja bem. Agora a coisa vai começar aqui. Se vocês tiverem ver, é uma coisa bem esquisita, vamos dizer assim. Olha lá. Respondeu em Jesus. Deixa que primeiro se partem os filhos, porque não é bom tomar o bom dos filhos e lançar os cachorrinhos. Meu irmão, essa palavra é de dar uma bala à vista da pessoa. Porque você lê os evangelhos e você vê todas as pessoas chegando em Jesus, chorando em Jesus prontamente. Chegou Jairo. Ai, meu filho está morrendo. Opa, tá bom com você. Chegou o cerco, o cerco do lião. Agora ele vai mostrar que você está morrendo. Manda uma palavra e ele vai dar uma bala. Que fé, né? Eu vou começar a falar. Quer dizer, Jesus atendia tudo. De repente, essa mulher. Jesus chega e dá uma resposta dessa. Olha só, irmãos. Jesus, aqui é a coisa que a gente tem que entender realmente o que está acontecendo, né? Primeiro, Jesus falou. Jesus, veja ali, vamos entender. Essa mulher, ela não era do povo de Israel. Jesus, primeiramente, ele veio de Deus. Primeiramente. Por isso que ele fala. Pense aqui, primeiro. Ou seja, primeiro. Depois eu vou chegar ainda nos diretivos que somos nós. Mas primeiro, que eu vim com o Messias aqui, do povo de Israel. Ele está falando para ele. Pense aqui, se for primeiro os filhos. Tu é bom tomar o pão dos filhos e lançava os cachorrinhos. Jesus está citando até um provérbio que, muitas vezes, os de Deus falavam para as pessoas. E essas pessoas também não citavam os de Deus. Então, cada um tinha um, vamos dizer, uma palavra de preconceito. Uma palavra para diminuir o outro povo. Mas Jesus, ele conhece o profundo escondido. A gente não sabe o que Jesus estava tratando dessa mulher. A gente não sabe se essa mulher, ela não vivia também xingando o povo de Jesus. A gente tem que entender. Veja bem. Jesus foi duro com ela. Devemos se admitir. Mas ele trata com cada pessoa de uma maneira. Por quê? Ele conhece o coração de cada um. E ele sabe, irmãos, o que ele precisa tirar de cada um. Às vezes, tem um tratamento duro com a pessoa, porque tem muita coisa que Deus quer tirar. Eu me lembro, em 2009, eu fui orar. Eu estava passando uma luta ali, em 2009, começo de 2009. E eu fui orar ali, uma missionária, por exemplo, para Cristo. Ela, eu fui na igreja de ela, lá no Rio de Janeiro do Brasil. E daí, querendo ir para orar o fim. E daí você espera que a pessoa vai orar, falando daquelas coisas que você está passando. Né? Mas, o pensamento da gente é ruim, quando a gente de Deus é ruim. Eu via uma situação, mas Deus estava vendo mais à frente do que ele queria da minha vida. E ela começou lá, assim, limpa mesmo, Jesus. Limpa mesmo. Eu falei, puxa. Acabou, a oração, ela falou. Deus quer te usar, mas Ele quer limpar. Isso foi em 2009. Quer dizer, eu não estava nem pensando em nada disso. Eu estava querendo resolver uma outra coisa. E é, mas Deus já estava com outro projeto. Ou seja, então, ele limpa o mesmo. Mas foi fácil? O prorro, não, não, debaixo de muita bola. Debaixo de muita chicotada. Que Deus ama. Deus, é, Ele... Corrige a soia com aquele filho que Ele ama. Então, é tudo para o nosso próprio bem. É tudo para o nosso próprio bem. Agora, no tempo da disciplina, não é fácil, não. Não adianta falar, ah, que fácil, não foi? Não foi fácil. Às vezes, a pessoa vê a pessoa pregando, mas não sabe a multa, né? A pastora também, né? A pastora pregando, todo mundo que prega a palavra, pode ter certeza que levou um monte de chicotada antes. Pataria. Essa que é a grande realidade, não é? Mas é tudo para o nosso bem. O Senhor, Ele quer nos transformar. Não é? Então, Ele estava querendo fazer uma obra da vida dessa mulher. E Ele fez um teste com ela. Por quê? Ela não foi lá suplicando. Ela não foi lá pedindo pela filha. Jesus falou isso aí pensando, vamos ver, o cara vai responder a ela lá. Vamos ver se ela vai me xingar porque eu sou judeu e ela tem origem greia. Vamos ver se ela vai falar, ah, o Senhor, eu não sou isso, não. Ela fica mandando um cachorrinho, eu não sei o que é. Né? Mas olha a resposta. Olha. Ela porém picou. Ele disse. Olha, olha a resposta. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas os filhos. Olha que palavra, que resposta que ela deu. Ela aceitou o que Jesus falou. Ela continuou sendo humilde e perseverante. Ela podia responder Jesus. E ela ia perder a vitória dela. Mas ela aceitou, foi humilde. Ela estava dizendo. Sim, Senhor. Pode continuar primeiro com os filhos. Mas a minha vitória não vai impedir que os filhos continuam recebendo. Eu compro as migalhas aqui, já é suficiente. Meu, irmão. Que resposta que ela deu. Agora a gente começa a entender Jesus, na realidade, porque Jesus sabia de tudo isso que ia estar nos evangelhos. Irmã, põe o evangelho de João. Daqui a pouco já vou encerrar. É João 21, 25. João 21, 25, olha. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez. As quais se fossem escritas uma por uma, creio que nem aí no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Sabe o que significa isso? Jesus, ele sabia cada coisa que ia estar nos evangelhos. E ele sabia que essa passagem, que essa mulher ia estar nos evangelhos. Então ele colocou, ele inflamou tudo isso, mas era tudo o que eu tinha tido dele. Honrar essa mulher. Honrar e transformar essa mulher também um exemplo para nós hoje. Olha que coisa espetacular, irmãos. Pode voltar então. Então o Senhor nunca tem um tratamento duro na nossa vida com um objetivo assim contrário. Jamais. O Senhor Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Nunca o Senhor tem algo na sua vida para te prejudicar. Jamais. Jamais. Jesus jamais queria prejudicar aquela mulher. Jamais. Jesus, ela nunca estava percebendo. Mas Jesus só queria exaltá-la. E transformar nesse grande exemplo. Quando ele falou aquilo, se fosse outra pessoa tomada pelo orgulho, como muita gente é tomada pelo orgulho, ia sair fora já. Ah, gente, não quero nem saber. Fique minha filha aí demoniada. Já que você falou. Não. Ele sentou. É igual um pastor no dia que encontrou uma irmã que era na igreja, né? E falou, mas não vi mais você ir lá na igreja. É o que aconteceu. Ela falou, ah, Deus não me abençoou, não fui mais. Ou seja, totalmente tomada pelo orgulho. Mas quem é humilde, fica na presença de Deus. E quem é humilde, vai ser exaltado. Não é, irmão, papo assim, sabe, coisa que a pessoa... Não. É a verdade de Jesus. A palavra dele não fala. O Senhor falou, todo aquele que se humilha na presença dele, vai ser exaltado. É a promessa de Deus. É a promessa do Senhor. Glória a Deus. Veja bem. Irmãos. Olha o que Jesus falou. Então, ele me disse. Por essa palavra. Por essa palavra. O que você falou. Vai, o demônio já saiu de tua filha. Agora, irmão, veja bem. É mais uma prova de Jesus. Por quê? Jesus podia falar para... Ela podia falar para Jesus. Não, Jesus, mas vamos lá. Vamos lá na casa. O Senhor tem que pôr a mão sobre ela. O Senhor tem que ver de que ela dá. Mas, simplesmente, ele falou. Por essa palavra vai. O demônio já saiu de tua filha. Então, ele está agora colocando ela também em uma prova de fé. De acreditar simplesmente na palavra. E aí, o versículo seguinte, irmão. E, voltando ele para casa, ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama. E que o demônio já havia saído. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu já falei, irmão, sobre... Nosso Deus não é papurto. Nosso Deus não fica ajudando a palavra ao vento. A palavra não volta vazia. Tudo aquilo que o Senhor falou que vai fazer, ele vai nascer. Ele é fiel e verdadeiro, irmão. E essa mulher, ela creu na palavra de Jesus. E ela foi exaltada. O Evangelho vem sendo pregado nesses dois mil anos. E essa história vem sendo contada. Ela jamais imaginou que ia entrar. Você vê isso que a gente leu lá no Evangelho de João. Jesus fez muito mais. A coisa que não está aqui. Mas ela entrou aqui nos Evangelhos. Olha que coisa espetacular, irmãos. Então, você não sabe o que o Senhor tem, muitas vezes, para a sua vida aqui para frente. O plano de Deus. Mas, se você ficar na presença dEle, sempre vai ser um plano de vitória. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Irmãos, a gente não está aqui passando o hora. A gente não está aqui numa reunião simplesmente social. Não tem que a gente gostar, né? O primeiro, não. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é verdadeiro. Ele é vivo. A palavra é viva. A palavra é eficaz. Olha, só para encerrar. Só para encerrar. Coloca aí, irmão, no texto paralelo, Mateus 15, 28. Só para a gente encerrar. Que é um texto do Evangelho de Mateus, que também tem. Essa passagem tem do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Mateus 15, 28. Só para a gente encerrar. A gente já encerra. 15, 28. 15, 28, irmão. Não, muito? Não. Olha, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja de feito como queres. E desde aquela hora, sua filha de força, ó mulher, grande é a tua fé. E é isso que o Senhor, Ele quer falar para nós. Grande é a sua fé. Ai, caiu uma chuva. Uma pessoa fala, ó, tem gente que choveu. Só fala que a pessoa fala assim, glória a Deus. Hoje eu vou descer na igreja. O chuva caiu um pingo d'água. Não é assim que a gente quer jeito. Não é assim. Puxa vida, parece que está acontecendo um temporal aí fora que está vivendo um vento de 200 por hora. Não é? A gente tem que ter uma fé que gera atitude. Ou seja, fé morta não adianta nada. A gente tem que ter uma fé que gera atitude. Porque essa é a fé que agrada a Deus. Imagina se o Senhor Jesus, não é? Ele não fosse o guerreiro que Ele foi e enfrentasse o que Ele enfrentou por nós. Mas é como uma vez ouvir uma frase. Jesus enfrentou a cruz. Foi mais fácil para Jesus enfrentar a cruz do que a gente chegar no trono da graça. É mais difícil o ser humano chegar no trono da graça para ser salvo do que Jesus que foi na cruz e morreu por nós. Por isso, vamos nos espojar, não é irmãos? De toda dúvida. Vamos nos espojar, sabe? De todo pensamento, às vezes, encontrar. Ah, mas será que Deus vai fazer? Não, confia no Senhor. Adora a Deus. Tenha essa fé perseverante. O Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Ele confirma através de muitas pessoas. Um fato, também, que eu estava pegando uma palavra. Nossa, olha. A pastora eu ainda não lembro, mas ela tinha falado uma oração para mim. Outras igrejas também, outros pastores tinham falado. Quer dizer, Deus vai confirmando tudo. E eu estou aqui pegando a palavra. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu prego já há mais tempo. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei, que é convidado. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Primeiro dia que eu estava aqui, a pastora se apontou. Ah, não sei se você lembra, a pastora. Primeiro dia que eu estava aqui. Agora, agora, esses dias que minha aposta veio. Primeiro dia. Até a minha colega e minha esposa. Eu falei, nossa, a pastora parece que apontou para mim naquela hora. Ela falou, ah, então, a pessoa pegou a ver a palavra. E apontou ali. E depois a pastora chegou para mim e falou, você quer pegar a palavra? Ela falou, eu tenho mistério com Deus, eu já sabia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel e verdadeiro. Ninguém, 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 ninguém pode pedir a palavra de Deus. Então, fique na presença de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Palmas para o seu Deus.